Música Lembrando que ontem o Boca Júnior conseguiu a vaga com um gol de falta, viu? Olha a bola levantada e tá lá! Parece que é o Previa! GOOOOOOOL! Parece que é o Previa! GOOOOOOOL! É do Boca! O Wallace, camisa 10! Nossa, que bola pro Sidney! Autor do gol de empate da equipe do Pinheirense! Wallace! Lançamento pro Sidney! Guilherme! Vai brigar por ela aqui o Pilauzinho! Wallace! Fez o giro ali em cima do Dinaílson! Lançamento buscando o Caça-Rato! Avançou, invadiu a grande área o Caça-Rato! Bola metida pro Sidney! Soltou o pé direto! Soltou o pé direto! E aí, nos dois estão ganhando a perda! Música Dominou o Alassi! Passou pela marcação! É perigoso! Carrega na perna esquerda! É habilidoso! Protege! Chama a falta! O Juizão não dá! Aí do Alassi! Limpou a jogada! Fez um passe pro Vitinho! Recebeu! E joga muita bola esse Alassi! Abriu na direita! Invadiu! E aí, dá uma cada penalidade... Música 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 Música